Quando entro nessa processão, não consigo explicar Entrego o meu coração, que somente quer te amar Com a noiva que caminha rumo ao altar E o noivo vem aqui a me esperar Quando entro nessa processão, não consigo explicar Entrego o meu coração, que somente quer te amar Com a noiva que caminha rumo ao altar E o noivo vem aqui a me esperar Jesus, eu como sangue me sustenta Jesus, toda minha alma se estremece Jesus, essa razão da minha vida És o amor, o amor Senhor Jesus, meu corpo e sangue me sustenta Jesus, toda minha alma se estremece Jesus, essa razão da minha vida O motivo maior do meu viver Não há momento igual a este Não há lugar melhor Não há nada que se possa comparar A esse amor que me faz saber Quando entro nessa processão, não consigo explicar E tem o meu coração, que somente quer te amar Com a noiva que caminha rumo ao altar E o meu coração, que somente quer te amar E o meuonseio, a razão da minha vida Jesus, o meu solids Jesus, toda minha alma se estremece Jesus, és a razão da minha vida És o amor, o amor Sim, Jesus, com o sangue me sustenta Jesus, quando a minha alma se esclarece Jesus, és a razão da minha vida Contigo, o amor, o amor Não há alguém que goste Não há lugar melhor Não há nada que se possa colocar A raiz e o amor E que faz o que eu não Não há nada que se possa colocar